Boa tarde, amigos! Sejam todos bem-vindos ao programa Palavra Amiga. Aquele abraço carinhoso aos nossos telespectadores, amigos, direção, os convidados. Hoje tem bastante atração, inclusive estamos com a primeira entrevistada aqui, a Fabiana Soares. Fabiana, boa tarde! Fabiana Cardoso! Cardoso, Cardoso! Boa tarde! Boa tarde, querida! Seja bem-vinda ao programa Palavra Amiga. É a primeira vez que a Fabiana está aqui no programa Palavra Amiga. Já esteve aqui, né, amiga? Sim, na TV Com, sim, mas nesse programa é a primeira vez. Ok, então seja bem-vinda. Então nós vamos hoje trazer muitas atrações, entrevistas maravilhosas, pessoas que estão no nosso coração, mas sempre agradecendo você que está ligado conosco e agradecendo os nossos apoiadores que estão chegando devagarinho, mas agradeço todos vocês. a Sociedade Italiana, o Baile da Silvia Bastos, o Cartório também de Registros ali na Félix da Cunha, daqui a pouco nós vamos falar a respeito, o restaurante maravilhoso. Vocês vão adorar o que tem de surpresa para você que está ligadinho conosco, para ter certeza absoluta que você vai agradecer. Mas não esquecendo que o nosso telefone, deixa eu colocar para vocês aqui o telefone da Laidi, é 984820820. Antes de sair de casa, estava me ligando, perguntando no meu celular, então o WhatsApp é isso aí. Está aqui do meu lado, é só você querer participar, é muito bom, é um bálsamo no nosso coração, com certeza, absoluta. Mas vamos conversar então com a Fabiana... Fabiana Cardoso. Cardoso, eu troquei do sobrenome. Eu tenho a Fabiana também, que é minha amiga com outro sobrenome. Mas, Fabiana, você está aqui para falar um pouco a respeito da Casa Vida, não é, Fabiana? Como funciona, de que maneira as pessoas podem participar, onde encontrar, fique à vontade. Tá bem, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Então, eu venho fazer um convite, inicialmente, para que você conheça o nosso trabalho. Casa Vida de Pelotas, fica localizada na Osório, 883, bem na frente da empresa Sorrifácio. Então, vou falar um pouquinho do nosso trabalho. Claro, normalmente, as pessoas nos procuram, pessoas oriundas de cidade vizinha, que precisam ficar em Pelotas, precisam ficar com seus familiares que estão hospitalizados. Então, assim, a nossa atividade principal funciona como um abrigo de passagem para pessoas oriundas de municípios vizinhos que vêm fazer tratamento em Pelotas. Normalmente, esse tratamento é oncológico, ou mães com bebês na UTI no Natal, situações de UTI, tá? Então, assim, é necessário o acompanhante, tá? Nós fornecemos as quatro refeições de forma gratuita, nós temos um apoio jurídico, também temos um apoio psicológico. E fizemos, mais uma vez, um convite. Você que quer conhecer o nosso trabalho, será um prazer apresentar a instituição e os serviços que a gente tem ali, tá bem? Que beleza, Fabiana. É muito importante o trabalho da Casa Vida, é algo, assim, gratificante para milhares de pessoas que precisam de ajuda, ao se deslocarem de outros lugares, outras localizações e vêm para Pelotas, às vezes com muitas dificuldades de achar um lugar para ficar e é bem acolhido na Casa Vida. Com certeza. Nós procuramos fazer uma extensão da casa da pessoa, né? Porque a gente oferece uma cama quentinha, como eu digo, né? Um café. A gente sempre tem esse cuidado de ter um bolinho caseiro, um pãozinho caseiro, para que a pessoa se sinta acolhida. Porque problema de saúde é uma coisa muito complicada. Com certeza. Essa família como um todo, né? Então, tendo esse acolhimento e a gente procura ter um, né? Sempre com bastante carinho, né? Cordialidade, exercendo realmente a empatia, né? Porque um problema de saúde é algo bastante complicado. Problema oncológico, né? É a família como um todo. Então, a gente tem esse olhar. Existe realmente esse acolhimento, né? É uma extensão da casa, como a gente comenta. Que beleza, Fabiana. Fabiana, fala um pouquinho das outras casas. Quantas casas tem a Casa Vida? Então, Pelotas é a matriz, né? Nós temos em Rio Grande, Passo Fundo, Uruguaiana, Bagé tem também, né? Então, nós temos unidades, elas são localizadas em pontos estratégicos. Elas procuram ficar próximas dos hospitais. Sim. E os telefones, amiga querida? Pelotas, nós temos aqui, então, é o 5-3, 30-28, 19-90, tá? Das outras unidades, é Casa Vida de Rio Grande, tá? É o 5-3, 32-32, 80-80. Casa Vida de Bagé, é o 5-3, 32-47, 10-80. Casa Vida de Passo Fundo, o DDD é o 5-4, 36-22, 5-4-22. Tinha que fazer uma colinha. Casa Vida de Uruguaiana, o DDD é o 5-5, 34-02, 29-74. Ah, que bom. Mas, então, quando a pessoa quer entrar em contato com vocês, é só ligar? Não, não. Funciona assim. Normalmente, são encaminhadas pelos serviços sociais dos hospitais ou via secretaria de saúde, tá? Até eles nos ligam para pedir informação, né? É bem tranquilo, pode ligar. Mas funciona assim, os hospitais entram em contato conosco, né? E aí a gente pede um encaminhamento via serviço social e explica a necessidade de um acompanhante. E uma situação de UTI pode ficar até duas pessoas, né? Então, a gente sempre tem esse cuidado, né? Dois acompanhantes. Dois acompanhantes, até para poder se revezar, né? Sim, sim. É, funciona assim. E os voluntários que queiram trabalhar, de que maneira podem solicitar? Voluntários, a gente até costuma pedir para que seja via parceiros voluntários. Então, a pessoa pode procurar parceiros, que fica ali do lado da associação comercial. Sim. E nos procurar, né? Porque nós temos até hoje uma voluntária, inclusive uma pessoa muito participativa, né? Uma bênção até para nós, né? E ela veio encaminhada da parceiros. Nós temos também, eu acho importante falar, nós temos, então, o apoio psicológico, mas ele é via agendamento. Então, as pessoas podem nos ligar, ele também é extensivo à comunidade. Só que a gente faz, tem uma lista de espera agora, né? É uma vez na semana e esse apoio jurídico seria também para medicamentos, benefícios. E a advogada está dois dias da semana na instituição. Ela fica na terça pela tarde e na sexta pela manhã. Tudo de forma gratuita. Muito bem. Imagina, hoje em dia, ter um espaço garantindo a segurança e apoiando numa situação, muitas vezes, muito difícil de saúde, né? É muito importante. Inclusive, para os acompanhantes que sempre passam pela situação de estar ali com o seu paciente, dependendo. Ali é uma casa, a casa nossa, né? É. A casa-vida é a casa nossa. É bem isso. E isso é muito importante, é fundamental. E quanto tempo está lá, Fabiana? Eu? Sim. Estou há quase dois anos na instituição. Sou apaixonada pela área. Ah, exatamente. Eu ia te perguntar isso. Como te sente? E serviço social por amor, né? Como algumas colegas brincam. Mas eu acho que é isso. Eu acho que a gente precisa se identificar com o que a gente acredita, né? E hoje em dia está tão popular essa palavra empatia. Só que eu acho que ela tem, sabe, uma amplitude muito grande. Eu acho que a gente precisa mesmo se colocar no lugar do outro. Eu acho que isso faz a diferença em qualquer área de atuação. E no serviço social eu vejo, né? Até porque as pessoas chegam fragilizadas, né? É complicado. Muitas vezes, pessoas com vulnerabilidades financeiras também, né? E problemas de saúde, como eu digo, afetam a família como um todo. Então, se a gente não tiver aquele olhar, aquele carinho, né? Para a pessoa pelo menos se sentir um pouquinho acolhida. Aquele amor fraterno, né? É verdade. Que abraça a pessoa. Que dá o suporte quando a pessoa está ali sofrendo, precisando de carinho e de atenção. Isso é fundamental. Eu acredito. Muitas vezes a gente não tem palavras. Então, o que a gente... Porque as situações às vezes são pesadas. Então, eu sempre pergunto. Posso te dar um abraço? Entende? Até para dar aquele acolhimento. Passar aquela energia boa. E torcer para que tudo dê certo. Que legal. Que bacana, Fabiana. Fabiana, não sou assistente social. Sou terapeuta, mas não sou assistente social. Mas eu também faço isso. Outro dia eu estava comentando que as pessoas estão precisando de um abraço. De um carinho. De um sorriso. Às vezes eu vou na rua, eu vejo cabisbaixo, aquele movimento vai e vem do pessoal na rua, no calçadão, por exemplo. E eu vejo, assim, aquela fisionomia tão transtornada, tão cabisbaixo mesmo, sabe? E aí, um cumprimento, bom dia ou boa tarde. Tu arranca um sorriso daquela pessoa que estava tão tensa, tão triste. Isso é muito bom a gente fazer. A minha vida inteira sempre foi assim. E eu peço muita luz para que eu possa continuar, Fabiana. Levando o amor, levando o carinho, a palavra amiga. Com certeza. Faz toda a diferença. É, isso aí. Exatamente por isso eu criei e nasceu a palavra amiga há 30 anos atrás. E eu faço com o maior amor. Porque eu sei que as pessoas precisam de amor, assim como eu estou precisando também. Porque todo ser humano precisa ser amado de verdade. Com certeza. De um carinho, de um aperto de mão, de um abraço verdadeiro fraterno. Hoje o mundo, eu sempre digo, eu sei, todo mundo sabe que não está fácil. Mas se cada pessoa plantar um pouquinho de amor no coração de cada ser humano que encontrar, com um abraço e com um sorriso, já começa a melhorar o mundo. Com certeza. Esse é o meu objetivo na vida. E eu acredito que como assistente social você é, também pense assim. Com certeza. E as minhas filhas, a minha, a Liane, a Palmeira Liane, minha irmã, assistente social. E a Cristine é assistente social. A minha neta também está fazendo serviço social. Que legal. Então, é coisa de família. Mas que bom ter você aqui junto conosco. Gratidão. Tenha mais alguma coisa para apresentar? Sim. Eu gostaria de fazer um pedido, então, para a comunidade. E eu acho que é importante também por uma questão de transparência. Porque as pessoas às vezes nos ligam e perguntam sobre as campanhas. Então, nós estamos com uma campanha pontual da menina Maria Antônia. Ela tem 12 anos. Desde bebê, ela está conosco. Ela teve uma paralisia cerebral. Então, nós estamos realmente... O telemático está entrando em contato com as pessoas. Então, essa campanha é só para colocar mesmo a questão de transparência. É uma medicação de alto custo. A menina teve paralisia cerebral. A família é auxiliada com cesta básica, medicações. Então, só para deixar transparente essa parte. E se você quiser nos ajudar, nós temos também o nosso PIX. Posso falar? Onde falar com certeza. O nosso PIX é o nosso CNPJ. É o 11177-339-1000-84. E o nosso telefone, mais uma vez, é o 53-3028-1990. Ficamos na Usório 883. Bem em frente à empresa Sorrifácio. Que beleza. Que bom. Mas eu até vou pedir para você repetir o telefone, que é muito importante. Claro. Nosso telefone, então, é o 53-3028-1990. Ok. Mais alguma coisa, Fabiana? Sim. Quero convidar também vocês, se quiserem contribuir, não necessariamente com o PIX, tá? Porque a gente fornece cesta básica também para famílias cadastradas. Se você tiver um quilo de alimento não perecível e quiser nos ajudar, de forma mensal, a gente fornece esses kits. Então, assim, pode ir lá na instituição, nos procurar. Nosso horário de atendimento é de segunda a sexta, das oito e meia às cinco e meia, tá? Então, se você quiser levar um quilo de alimento não perecível, fralda geriátrica, que a gente também tem famílias que a gente atende. Sim, com certeza. O que você quiser nos ajudar, tá? Nós estamos também no supermercado Guanabara, ali da Domingos de Almeida, no Troco Solidário. Aproveite para conhecer o super, tá lindo. Ah, eu tive a oportunidade, abrindo um parênteses, eu tive a oportunidade de ir nesse supermercado e realmente é sensacional. Lindo. É muito lindo o espaço, né? É verdade. E são nossos parceiros, né? Foi sempre tudo que a gente consegue, a gente batalha bastante, a gente fica muito grata por isso. Com certeza. Então, estamos no Troco Solidário. Convido vocês aí a conhecer o supermercado que está realmente belíssimo e nos ajudar, tá? Porque o nosso slogan da instituição é, quando você abraça uma causa, a causa abraça você. Com certeza. Quem dá, recebe, né amiga? Com certeza. Às vezes, a mínima coisa, como a gente estava falando, um sorriso, você recebe um sorriso. E, com certeza, na situação que as pessoas se encontram muitas vezes, nessa situação, na Casa Vida, por exemplo, precisa de ajuda. Com certeza. Com certeza absoluta. Eu tenho acompanhado a Casa Vida de perto há muito tempo. Claro. 2009. Isso. Até gostaria que você falasse um pouco. Isso. Então, assim, vou falar um pouquinho da história. Quando ela nasceu. É. Ela nasceu em 2009. Foi idealizada pela Palmeira Jax, né? Como a... A minha maninha. É. A tua mana. A ideia, né? Começou em função de ter passado por problemas de saúde, né? Então, ela idealizou a instituição juntamente com o José Bittencourt. Então, ela está há 14 anos em Pelotas, né? Então, e depois Pelotas Matriz. E aí, decidiram abrir outras unidades em função das demandas, né? Sim. Mas, assim, sempre com o mesmo olhar, entende? É um abrigo de passagem, onde as pessoas se sintam em casa. É um atendimento cordial. E a gente fica muito feliz. Porque quando as pessoas saem, elas nos deixam bilhetinhos. Ah, que legal. É, nos manda o áudio. Isso é muito bom. Do que vocês saíram dali se sentindo acolhidas, né? Um atendimento humanizado. E isso faz a diferença, né? A gente que trabalha, que busca, que sabe que é um passo de cada vez. Então, a gente fica muito grata quando tem esses feedbacks, né? Esses retornos. Muito importante. É, faz toda uma diferença. Muito importante, amiga. Olha, eu deixo para você fazer suas despedidas, agradecendo o seu comparecimento aqui, esse diálogo tão gostoso. E abrindo as portas quando tiver algumas novidades, que é só ligar e marcar para conversar conosco. Tá certo. Vou aproveitar, então, para finalizar, mais uma vez, fazendo o convite, que eu acho que é muito importante a gente conhecer os lugares que a gente ajuda. Até para saber um pouco mais do trabalho, né? E de forma presencial. Então, mais uma vez eu digo, pode nos procurar, tá? Peço que ligue, porque como eu tenho muita atividade externa, eu estou sempre buscando parceria, muitas vezes eu não estou na instituição. Então, gostaria de apresentar o serviço para você, tá? E o telefone, mais uma vez, é o 53-3028-1990. Vai ser um prazer recebê-los. Obrigada, querida. Eu que agradeço o espaço. Tudo de bom, bom trabalho. Papai do céu, te abençoe sempre nessa tua caminhada, porque é merecedora pela luz que você transmite para nós e para as pessoas. Que Deus te abençoe sempre. Muito obrigada. Está bom, então. Obrigada. Mas, amigos, nós vamos continuar aqui. Daqui um pouco mais tem mais uma entrevista. Agora, antes de chamar a atração maravilhosa, o Héctor, que vai apresentar as suas músicas, e o professor de língua espanhola, que inclusive eu estou dando os primeiros passos, aprendendo devagarinho, com muita paciência do professor Hélio. Mas eu quero, então, agradecer também os nossos apoiadores, sempre dizendo para você que é uma satisfação enorme poder apresentar a empresa de vocês aqui, o comércio de vocês. Sabe que, para ter sucesso, tem que ter a divulgação. Concorda, Fabiana? Concordo. Pois é. Então, está conosco a Associação Cultural Italiana Pelotense. Você pode desfrutar de uma área ampla, maravilhosa, e fazer a sua festa ali, pelo telefone 991-3310-13, na rua Santos Dumont, 302. Tem churrasqueira interna, externa, um salão amplo, com ar-condicionado, espetacular. Vale a pena conferir e vale a pena fazer a sua festa lá. Com certeza, sem sombra de dúvida. Quem vai, quem frequenta sempre o bailinho da Silvia Bás, sabe exatamente como é que é aquele salão. salão, cheio de energias positivas. E, por falar, no grupo, é o grupo Nossa Gente da Melhoridade, que está conosco também, com seu tradicional baile, todas as quintas-feiras, a partir das 14h até as 18h30. A animação do Erivelto e do Guta e, sob a coordenação de Silvia Bastos, o telefone para informações é 981-24-4293. com a Silvia Bastos, né, que está ali pronta para atender você e dar aquela satisfação. O baile é, assim, familiar, pode levar a família tranquilo, é um ambiente saudável e garantido. Mas, amigos, agora nós vamos chamar o nosso, a nossa apresentação com o nosso amigo Héctor, que pode entrar, por gentileza. Vai ser um prazer ouvir essa música. Tudo de bom. Fabiana vai com Deus, amada. Foi um prazer muito grande falar com você. Beijos. Mas, então, ainda mais uma vez eu quero dizer a você que o nosso telefone aqui da TBC, vou repetir aqui, é 53-3307-4118. É só ligar e participar. E o telefone da amiga Lady Jacques é 984-820-0820. É um prazer enorme receber o seu carinho e a sua mensagem, com certeza absoluta. Então, vamos chamar o nosso próximo, a nossa próxima apresentação, que é esse maravilhoso cantor. É maravilhoso, vocês vão ter o prazer de ouvir. E também vem junto com ele o nosso professor Hélio, da língua espanhola. A Associação Cultural Italiana Pelotense, a cultura étnica ligada aos preceitos sociais de nossa comunidade. Lá você encontra não só eventos marcantes de excelência promocional, como também tem a oportunidade de conhecer características peculiares próprias da origem italiana. O local é aprazível, onde você pode desfrutar de área ampla adequada para a realização da sua festa. Venha nos conhecer. Rua Santos Dumont 302, WhatsApp 99133-1013. A Associação Cultural Italiana Pelotense, a cultura étnica ligada aos preceitos sociais de nossa comunidade. Lá você encontra não só eventos marcantes de excelência promocional, como também tem a oportunidade de conhecer características peculiares próprias da origem italiana. O local é aprazível, onde você pode desfrutar de área ampla adequada para a realização da sua festa. Venha nos conhecer. Rua Santos Dumont 302, WhatsApp 99133-1013. É isso aí, meus amigos, estamos aqui de volta. Agora nós vamos apresentar o nosso cantor, o músico, Héctor. Boa tarde, Héctor. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Boa tarde, Láidia. Muito obrigado pelo convite. Você merece. E junto com o amigo aí, escritor. Também junto conosco está o professor de espanhol, professor Hélio. Seja bem-vindo. Boa tarde, Hélio. Boa tarde, obrigado pelo convite. É uma alegria a gente estar junto aqui, experimentando essa transmissão, esse encontro magnífico aqui nos proporcionais. Seja bem-vindo. Mas, Héctor, fale um pouco da sua caminhada como músico. Sim. Eu estou aqui faz agora um ano, no Pelotas. Estuve morando cinco anos no Chile. E a música me dedico faz 30 anos, 40 anos. A vida toda. A vida toda. Desde que idade, Héctor? Sim. Comecei na época do ensino meio. Comecei a desenvolver os conhecimentos, os estudos da música, conhecendo colegas, músicos. E comecei com isso no Chile. Naqueles anos, se curtia muito a música latino-americana. E quem levou esse gostinho pela música latino-americana foi a gran Violeta Parra. E introduzco instrumentos como o charango, que está aí embaixo, que depois vou interpretar. Que espetáculo. O cuatro venezolano. Então, era um movimento musical muito interessante, muito atractivo. E gostei muito. E isso da música vem de casa. Sempre em casa se tocou violão, se cantou. Tinha familiar? Músicos? Não músicos, mas sim que sempre teve um violão em casa. Sempre teve um violão. Então, eu começava a tocar, a irmã... Meu pai cantava, ainda canta. Canta em casa, né? Sim, sim. Mas tem... Daí que vem um pouco o gosto pela música. É... Cantar é uma terapia. E dançar também, né? Sim, sim. Sabes que temos alguma coisa em comum. Eu também fui criada no meio da música. Sou apaixonada por música. Amo. Não sou profissional, mas cantava também com os irmãos, com o papai, desde pequenininha. Então, e a gente tem... Quando tu te cria no meio da música, quando tu nasce ali no meio da música, tu fica com o ouvido muito apurado. Se eu vou num lugar e sei que está ótimo, está ótimo. Se tem alguma coisa errada, eu também sei. Não sou a melhor. Mas o meu ouvido me responde. Que bom. E eu pude assistir você maravilhoso. Obrigado. Cantando assim e encantando o povo. Que maravilha. Parabéns pelo profissional maravilhoso que você é. Muito obrigado. Então, agora nós vamos ouvir um pouco de música. Bueno. É isso aí. Enquanto isso, eu vou pedindo desculpa aos nossos apoiadores, que como a nossa divulgação, na maioria das vezes, é gravada, e como faltou algumas... Uma coisinha que está faltando ali, nós vamos falando, então, a respeito, aqui ao vivo, do Cartório Lorenzi, o quarto tabelionato de notas pelotas do Dário Lorenzi, na rua Félix da Cunha, esquina 7 de setembro. Os telefones ali do Cartório Lorenzi, é 32-22-2203, 32-25-4974. E agora vamos ouvir uma música. Depois falamos mais dos nossos apoiadores. Esta é uma música que é argentina, que chama-me argentino, mas que se escuta muito aqui no Rio Grande do Sul. E agora vamos ouvir um pouco de música. com louco amor, assim cheguei a compreender o que é querer, o que é sufrir, porque lhe di meu coração. Como uma queja errante na campinha vai flotando, o eco vago de mi canto, recordando aquel amor. E agora vamos ouvir um pouco de música. E assim nasceu nosso amor, com ilusão, com muita fé. Mas não sei por que a flor se marcha e estou morrendo, amando-la com louco amor. Assim cheguei a compreender o que é querer, o que é sufrir, porque lhe di meu coração. Que espetáculo, amigo, parabéns! Fantástico! Fantástico! Sem palavras! Dá vontade de sair dançando, né? Sim! Fantástico! Encantado! Mas qual é o seu depoimento a respeito do cantor? Bom, essa música me toca profundamente porque meu padre lhe amava. Meu padre, de vez por outras, eu lhe ia, Silvando, Mercedita, então, não há o que dizer. A música é um idioma sem fronteiras. É verdade, com certeza. Mas, meus amigos, eu gostaria também de colocar aqui o nosso professor Hélio para falar um pouquinho da língua espanhola e como nasceu esse desejo de dar aula. As coisas não acontecem porque, bom, primeiro, a educação manda uma boa tarde a todos. Obrigado pela audiência. Mas as coisas não acontecem porque têm que acontecer. Acontecem por algum motivo. Amanhã, 9 de setembro, eu vou fazer seis anos que eu estou morando em Pelotas. Olha, que beleza! Em 2017, 9 de setembro de 2017, eu cheguei em Pelotas com um caminhão, com a mudança, três cachorros, a minha esposa e duas crianças. E me encantei pela cidade, sou um pelotênse recente e, bom... Não, é de Pelotas. É filho de Pelotas? Não, sou de Santana do Livramento. Santana do Livramento? Fonteiriço de Santana do Livramento. Ah, Santana do Livramento. Aí nos transferimos para cá. E acontece assim, como eu te disse, as coisas têm uma lógica para acontecer. Eu trabalhava na Caixa Econômica Federal e a Caixa tem um concurso de crônicas e contas, um concurso literário, na verdade, em nível nacional, chamado Talentos FENAI. Sim. Eu ganhei um prêmio em 2019 e aí um colega de trabalho me apresentou à oficina literária da APCEF. E a coordenadora da oficina literária da APCEF era a professora Maria Teresa Girão, que é a diretora cultural da sociedade italiana. Sei. E, em um dos nossos encontros, eu falei uma coisinha espanhola, eu disse, não quer dar aula de espanhol? Aí eu montei o projeto, apresentei para a sociedade, e a sociedade italiana abraçou a causa. E aqui estamos. Ah, antes que eu esqueça. Ah, mas eu quero colocar o seguinte, ó. Eu estou sendo uma aluninha, acho que é um pouco difícil, não é, professor? O princípio é assim. Tenho que dar uns passinhos devagar, estou engatinhando. Eu chego lá. Chego, com certeza chego. Esse livro aqui se chama Mosaico de Poemas. Foi uma construção coletiva da oficina literária. Ah, muito obrigada, que lindo. Tem trabalhos meus e de todo o resto do grupo da oficina. Muito obrigada, professor Helio. Que legal, que lindo. Estou amando esse livro. Mesmo porque, dado pelo professor, é um presente que eu vou agradecer para sempre, para além dos tempos. Obrigada, meu querido. Muito obrigada pelo livro. Oficina literária, não é? É, da PCEF. A sessão do pessoal da Caixa Câmara Federal. Mosaico de Poemas. Ah, eu adoro poemas. Quem gosta de música, gosta de poemas. Gosta de mensagens. Mensagens carinhosas. Mas, com certeza, esse poema deve ser maravilhoso. Estou curiosa. Vou ler e vou recomendar, com certeza. Boa leitura. Mas, antes de pedir mais uma música, esse fantástico músico que está aqui, que eu agradeço muito a sua presença, eu gostaria de colocar para você, que está chegando junto conosco, a loja JYT Jaques. Papelaria e presentes na General Osório 802, no centro. O telefone é 5398406-3304. A proprietária, Palmira Liane Jaques, obrigada pela colaboração. E vamos ouvir mais uma música linda, espetacular. Bom, continuamos. Nós temos ainda alguns... Deixa eu ver quantos minutos eu quero. Eu gostaria de ficar a tarde toda ouvindo o você tocar, mas tem bastante tempo ainda. Vamos lá, então. Sim, só queria comentar que, aqui em Pelota, eu tenho um trabalho musical, junto com um grande músico da cidade, Douglas Bessa. Ah, é espetacular o Douglas. Muito simpático. Eu não pude participar hoje porque está em sua função de professor. Sim. Mas vamos ter a oportunidade de trazer aqui, né? Sim, com certeza, não vai faltar. Então, a gente faz um trabalho de música geral, sim, latino-americana. Sim. Então, a gente fica à disposição para quem quer levar um bom show para sua casa. Ah, e já aproveite deixando o seu telefone, depois a gente repete de novo. Sim, sim, por favor. Pode falar o seu telefone. É importante deixar o telefone porque vale a pena chamar para um baile, uma apresentação, um evento, porque eu assisti e assino embaixo. São maravilhosos. Sim. Sensacional. O número é 53, não? 53. 999-86-4631. Pode repetir, por gentileza? 999-86-4631. Ok. Então, está aí. É só. Depois você vai me dar. Eu vou deixar aqui e vou repetir para você. Vamos lá, uma música gostosa para esse povo que está ligado conosco. Deixe a sua mensagem, pode participar, pode ligar, que é um prazer muito grande. Vamos ouvir então. Dentro do nosso reibertório temos boleros. Ah, igual do arboleta. Tanto tempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron, tanto assim que eu guardo o teu sabor, tu sabor, tu sabor, tu sabor, pero tu llevas também, sabor a mí. Se negaras mi presencia, en tu vivir, bastaria con acercarme e conversar, tanta vida eu te di, que por força llevas ya sabor a mí, que por força llevas ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no sou nada, eu não tenho vanidade de minha vida. Doi o bom, sou tão pobre, que outra coisa posso dar, passarão mais de mil anos, muitos mais. Eu não sei se tem amor a eternidade, mas já tal como aqui, em la boca levarás sabor a mí. Eu não sei se tem amor a eternidade, mas já tal como aqui, em la boca levarás sabor a mí. A Mercedita, a Cláudia também, está mandando um abraço para todos nós aqui. A Nilza, lá de Cangosul, também ligou para nós. Então, muito obrigada pela participação. E essa próxima música para vocês que estão ligados conosco. Pode passar a sua mensagem, é um prazer. Contigo aprendi que existem novas e melhores emociones. Contigo aprendi a conhecer um mundo cheio de ilusões. Aprendi que a semana tem mais de sete dias. A ser maiores mis contadas alegrias. E a ser dichoso, eu aprendi contigo, eu aprendi contigo, eu aprendi contigo, eu aprendi contigo, aprendi a ver a luz ao outro lado da luna. Contigo aprendi que a tua presença não mudou por nenhuma. Aprendi que pode um beijo ser mais dulce e mais profundo. Que eu aprendi contigo, eu aprendi contigo, eu aprendi contigo. E contigo aprendi que eu nascrei o dia em que te conheci. Obrigada amigo, e com você eu também quero aprender a falar espanhol Eu já estou entendendo, ele fala e eu entendo Nós estamos charlando antes de entrar no ar E descobri que somos vecinos, vivimos muito perto de um outro A casa dele é bem próxima de mim, inclusive Que espetáculo Que beleza Vai haver futuros encontros com certeza Ah vai, sem sombra de dúvida Mas antes da próxima música, eu gostaria de falar para vocês Que eu recomendo um lugar fantástico Restaurante Vesúvio, vocês já conhecem? É maravilhoso, de segunda a domingo, a la carte Também de segunda a sexta, prato executivo Das 11h até as 14h, e os telefones é 53-322-6708 53-3028-6708 e rua Marcílio Dias, 1090 Eu almocei, tive o prazer de almoçar lá, tem prazer de almoçar lá É fantástico, eu divulgo as pessoas que eu estou aqui, que eu tenho aqui, os meus apoiadores Com o maior prazer, por quê? Porque é verdade Eu jamais vou apresentar algo, uma empresa que não corresponde à altura O programa Palavra Amiga tem essa obrigação de falar a verdade, de apresentar a qualidade Então vá lá nesse restaurante E depois me diga, se eu estou falando a verdade É na rua Marcílio Dias, 1090 Telefone 32-22-6708 30-28-6708 É isso aí Mas vamos lá, tem mais Olha só que espetáculo Ah, como é o nome desse aí? Este é um charango Charango é um instrumento de dez cordas De origem boliviana Que coisa linda, meu Deus Este é um instrumento original Sim, original, trouxe do Chile, mas a fabricação dele é boliviana E a gente, dentro desse repertório de música latino-americana, incluímos ele, o charango Como outros instrumentos que eu trouxe hoje para apresentar É uma família de instrumentos Tem a família completa Sim, este se chama zampoña A zampoña também é um instrumento de origem boliviano E há temas, músicas, por exemplo, que a gente conhece O mundo conhece como Bem original O condor passa O condor passa Você toca com esse instrumento? Sim, sim, sim Maravilha Este instrumento que também a gente utiliza em nosso espectáculo Que é uma quena Sim A quena, por exemplo A quena, por exemplo A quena, por exemplo A quena, por exemplo Muito bem Obrigada pela vida e pela imortal Violeta Parra Exatamente, professor E uma coisa que eu quero comentar E que também quero fazer a propaganda Aproveitar este espaço Que eu faço esses instrumentos Eu faço eles E também tenho para vendas Se alguém se interessa por adquirir um instrumento desses Ah, você tem de pronto entrega? Tenho de pronto entrega E vendo Vendo é um instrumento que é feito de tacuara Sim, sim, sim Que uma coisa que me chamou muita atenção Que na América do Sul Toda América do Sul Utiliza muito no folclore Estes instrumentos De cá não se utiliza De cá tem muita tacuara Que beleza Então, se alguém se interessa Sim, sim Ah, então pode repetir o telefone Sim Mas também após você colocou seu telefone Vamos pedir ao apoiador Virinha pode colocar em seguida Depois desse dedo do telefone Que ele vai colocar aqui Para os seus interessados 9, 9, 9, 9, 8, 6, 4, 6, 3, 1 Repito 5, 3, 9, 9 9, 8, 6, 4, 6, 4, 6, 3, 1 3, 1 Ok Se você estiver interessado Então é só entrar em contato com o Hector Vamos lá então Vamos trazer Antes da próxima música Vamos trazer Os nossos apoiadores A Associação Cultural Italiana Pelotense A cultura étnica ligada aos preceitos sociais de nossa comunidade Lá você encontra Lá você encontra não só eventos marcantes de excelência promocional Como também tem a oportunidade de conhecer características peculiares Próprias da origem italiana O local é aprazível Onde você pode desfrutar de área ampla Adequada para a realização da sua festa Venha nos conhecer Rua Santos do Mal 1302 WhatsApp 991331013 Cartório Lorenzi O quarto tabelionato de notas de pelotas É a garantia jurídica na condução dos seus empreendimentos Todos os tipos de registros, escrituras Passam pelo crivo de uma instituição oficial Félix da Cunha Esquina 7 de Setembro Telefones 32222203 E 32254974 Ao fazer uma compra Tenha certeza de plena satisfação Escolhendo a JYT Jaques Papelaria e Presentes Você ganha no preço Na qualidade dos produtos E na cordialidade do atendimento O endereço é logo ali Osório 802 Telefone 984 06-3304 Silvia Bastos Promove É o bailinho de idosos mais badalado em pelotas Todas as quintas-feiras E o aconchego de um ótimo restaurante Vesúvio O lugar certo para suas refeições Marcilio Dias Marcilio Dias 1090 Esquina com Voluntários Então voltamos aqui para mais uma apresentação com nosso amigo ali O Héctor Está correto o nome? Héctor, sim, correto Héctor Ótimo Aqui está o instrumento que se chama Charango Aqui está o instrumento que chama Charango A los bosques eu me interno, a echar mis penas chorando E os bosques me contestam, o que has feito estás pagando E os bosques me contestam, o que has feito estás pagando Como queres que tan pronto, olvide o mal que me has hecho De rato en rato me tocó el pecho, la herida me duele más y más En la distancia no te olvido, en la distancia te quiero más Perdonaría toda la ofensa, pero olvidarte jamás, jamás Perdonaría toda la ofensa, pero olvidarte jamás, jamás Oh meu Deus do céu, é de arrepiar Mas meus amigos, é muito importante a gente colocar assim Que quando a gente planta amor, alegria no coração do próximo A gente recebe de volta E eu estou muito feliz com a presença de vocês Muito feliz mesmo E quero agradecer, é claro, mais uma vez esse livro lindo de poemas Eu sou muito romântica, não é, professor? Muito A olha veio na hora certa Esses poemas com certeza são bastante profundos Esse é seu Na verdade não é a coleção coletiva Sim, sim Todo o grupo É o do grupo, lógico É o grupo da oficina literária Foi durante a pandemia que a gente fazia as reuniões online Aí nós produzimos material para esse livro Sim, sim, sim Aí quando ele saiu, nós fizemos a divulgação Inclusive na feira do livro do ano passado E agora a gente está tornando público E divulgando e entregando material Que a gente construiu nessa caminhada Que bacana Eu desejo todo sucesso para você Obrigado Com todo o carinho E para você também, né, Hector? Muito obrigado Você é uma pessoa muito simpática Obrigado Tem carisma As pessoas precisam quando trabalham nessa área É automático Eu acho que a música vem para a gente Exatamente para quem merece Que é trabalhar com amor, com carinho E faltam cinco minutinhos para dar o fim do nosso programa Ah, meu Deus, que peninho Eu queria ouvir Então vamos ouvir mais música E pedindo, sim, desculpa aos nossos apoiadores Porque recentemente ficou pronta a gravação E aí na próxima vez a gente bota dez minutos direto Com certeza Sempre agradecendo, né, claro Mas agora nós vamos ouvir mais uma música Para depois encerrar o nosso programa Tá bom Só lhe pedindo a Deus Que o dolor não me seja indiferente Que a resseca morte não me encontre Vacio e só, sem haver feito o suficiente Só lhe pedindo a Deus Que o injusto não me seja indiferente Que não me abofete na outra meia Depois que uma garra me araño esta sorte Só lhe pedindo a Deus Que a guerra não me seja indiferente É um monstro grande e pisa forte Toda a pobre inocência da gente É um monstro grande e pisa forte Toda a pobre inocência da gente Ah, meu Deus Tem certeza que não pode tocar mais? Pode sim Isso pode, né? Então tá Para nós depois encerrarmos Que ainda faltam uns minutinhos Então eu gostaria de ouvir mais uma música E oferecer pra você Que está de repente precisando de carinho De amor E através da música Chega até você Com certeza E você vai se alegrar Levantar o astral E mandar a tristeza embora Porque estamos aqui Para sermos felizes Concorda comigo, meus amigos? Plenamente Então É momento de ser feliz De acordar para a vida E viver com alegria Vamos ouvir a próxima música E a grande violeta de Parra Dijo Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio dos luceros Que cuando los abro Perfecto distingo Lo negro del blanco Y en el alto cielo Su fondo estrellado Y en el alto cielo Y en las multitudes La mujer que yo amo Gracias a la vida Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio dos luceros Que cuando los abro Grabo noche y días Grillos y canarios Martillos, turbinas Ladridos, chubascos Y la voz tan tierna De mi bien amada Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la risa Y me ha dado el llanto Así yo distingo Dicha de quebranto Los dos materiales Que forman mi canto Y el canto de ustedes Que es el mismo canto Y el canto de todos Que es mi propio canto Gracias a la vida Gracias a la vida Gracias a la vida Muito obrigada Olha, sem palavras Maravilha Muito obrigada Pela presença de vocês É um prazer muito grande As portas estão abertas aqui Muito obrigado Com certeza Professor também Só rapidinho A nossa oficina de espanhol Da sociedade italiana Está funcionando Toda quarta-feira A partir das 14h30 Está disponível O contato é pelo whatsapp É 99119 Só um pouquinho Porque a memória Também não ajuda muito Depois de certa idade Eu canto de cumprir 99119 5135 Ok Esse é o whatsapp Para pegar maiores informações Ou então vai ali na sociedade Na doutora Cassiana Esquina Com a Santos Dumont 302 302 Nós estaremos ali Para dar maiores detalhes Pode ter certeza Que a oficina é muito divertida Com certeza absoluta A gente canta A gente ri A gente interpreta É isso aí Mas agradeço a sua participação Deixo o microfone Para as suas despedidas O Héctor também Bom, agradeço mais uma vez A invitação que recebi De você Para estar aqui Neste espaço E, bom Estamos aí à disposição Para quando precisar Ok Muito obrigada Também Da minha parte Muito obrigado Em nome da sociedade italiana Em nome da oficina literária A oficina de espanhol Descumbe É o tanto oficina Que a gente se envolve Em nome da oficina de espanhol E, principalmente Pelo nosso trabalho Que está se tornando conhecido Eu agradeço muito Pela oportunidade Pela possibilidade De a gente conversar Respeito E certamente Vai ter outras oportunidades Sem sombra de dúvidas Eu espero que na próxima vez Eu já esteja falando Alguma coisa A próxima conversa La próxima charla Vai ser en espanhol Já não admito Hablar contigo Em português Bom, se você me cobrar Eu vou colocar você Cantar a espanhol Não, nunca Então tá Meus amigos Muito obrigada Obrigada a você Que esteve ligado conosco Agradecendo sempre Os apoiadores Que nos acompanham Já antes De estar aqui Nesse endereço No outro endereço Também nos acompanhavam Então vai aquele abraço Meu carinho Meu beijinho E o meu Muito obrigada Vamos encerrar Com uma música Sobre o manto De la noite Está a luna Chipiando Sobre o manto De la noite Está a luna Chipiando Encerrou O Tchau.